Direto da redação de volta e agora é a hora do Cine Agenda. Toda sexta-feira é dia de estreia nos cinemas. Renato Marafon conta pra gente o que vem por aí. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Poliana. Boa tarde, você aí em casa. Hoje eu tô aqui pra falar das estreias desse fim de semana e vamos começar o ano aí com um filme de terror, Atividade Paranormal, Marcados pelo Mal. Depois de quatro filmes da franquia, sendo que os três primeiros foram muito bons e o quarto foi aí bem fraquinho, eles decidiram seguir de uma maneira diferente. Eles fizeram um spin-off, que é um filme derivado. Eles pegaram o elenco latino e fizeram esse Marcados pelo Mal, que não tem ligação com a história dos quatro primeiros filmes. e ele traz Jesse, um adolescente latino no subúrbio de Los Angeles, que acorda um dia com uma marca no braço e começa a ser atormentado por espíritos malignos, forças ocultas e atividades paranormais. É um filme de terror muito legal. Ele é muito melhor que o quarto filme da franquia Atividade Paranormal, mas ele ainda não faz jus aos três primeiros filmes que foram bem divertidos, que tem aí essa câmera found footage, que é como se os protagonistas estivessem filmando. Então é tudo tremido, mas quem gosta do gênero é um filme que vai agradar. Vamos dar uma olhadinha no trailer. Ei! 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 Ei, man, gimme my back! Stop it! Stop! Jesse, get up, dog! What was that, man? How did you do that? I don't know. I just don't remember. Jesse. What's wrong with them? I feel like I'm losing time. What the hell is happening to me? That's Katie, and that's Christy, my stepmother. So they possess Christy and then Katie. The ones that are marked, they become the permanent hosts. So what's going to happen to him? He won't be Jesse anymore. Huh? What the hell? What the hell? What the hell? Where did he go? Oh my God! Além de atividade paranormal, marcados pelo mar, um dos filmes mais polêmicos do ano, se não o mais polêmico nesse ano, que é Nymphomaniaca, volume 1. O novo filme do diretor Lasvon Trier, que já fez aí Melancolia e Anticristo, esses dois filmes cult super pesados e depressivos, traz agora a história de uma mulher. Ele acompanha a vida dela desde que ela nasce até os 50 anos, que é diagnosticada ninfomaníaca, uma viciada em sexo. É um filme pesado, é um filme cult pesado, eu acho que vai agradar aí o pessoal que gosta desse estilo de filme mais cultural, de arte. E é um filme que o tema pode agradar também o pessoal que gosta de um cinema mais cultural, que teve aí vários acessos no Cinepop, todas as notícias que a gente postou sobre ninfomaníaca. E eu achei o filme uma obra de arte, ele sabe aí trabalhar os personagens de maneira gloriosa, com o toque e direção do Lasvon Trier, que é considerado um dos melhores diretores da geração dele. Mas é um filme aí para um público mais reservado, ele tem cenas de sexo explícitos de atores famosos, tem Alma Thurman, tem o Shia LaBeouf, tem a Charlotte Gainsbourg, tem o Willem Dafoe, tem um grande elenco aí. E é um filme bastante pesado, é um filme que não vai agradar a todos, mas na minha opinião é uma obra de arte, por ele saber aí trabalhar os personagens de uma maneira maravilhosa e acompanhar a vida dessa mulher diagnosticada ninfomaníaca desde o nascimento até a fase adulta, mostrando aí como é difícil ter essa doença e as dores e as delícias de ser o que é. Vamos dar uma olhada no trailer. Não, 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 não. E para encerrar tem Confissões de Adolescente, o filme. Que é uma adaptação aí dos diários da Maria Mariana, que já tinham sido levados para a TV, pela TV Cultura. Tinha aí a Débora Seco como uma das quatro irmãs protagonistas. O filme traz a participação das quatro atrizes da série, mas acompanha aí quatro adolescentes, são atrizes novas e a vida delas no subúrbio do Rio de Janeiro, com os problemas da adolescência, o primeiro beijo, a primeira relação sexual. Agora eles modernizam a história, eles colocam aí Crepúsculo, Facebook, as mídias sociais. Vale a pena para quem gostava da série, é um filme muito saudosista. Eu gostei bastante, eu acho que o pessoal vai gostar. Então se você é da época aí da série de TV, vá assistir ao filme que vale a pena, porque é muito gostoso você lembrar aí dessa série super cultuada, que ganhou duas temporadas, mas saiu da TV faz tempo. É um filme super divertido, é um filme leve, se você tem filho ou filha, leva para assistir para passar um tempo junto e aí prestigiar o cinema nacional. Vamos dar uma olhada no trailer. Sexta-feira vai ter um show da minha banda, tenta aí. Isso é mesmo necessário, cara? Já viu vampiro com espinha, porra? É claro que é necessário. Oh, não! Os moleques são de agosto. Rápio a porta, vamos! Quem foi que disse que perdeu a virgindade que nem fura a orelha? Está muito difícil, na hora eu não consigo relaxar. Nossa! A assinatura é suja. Não, a menstruação. Está brincando comigo? Nossa, não é minha séria. Bianca, vem ver o namorado da Karina. Nunca não dá mais. Eu preciso de um tema. Nossa vida é pra frente, meninas! E essas são as dicas dessa sexta-feira. Agora eu deixo com você aí no estúdio, Poliana. Uma boa sexta-feira e um ótimo fim de semana para todos vocês aí em casa. Obrigada, Renato. E o Direto da Redação volta ao longo da programação regional da TV Brasil. Até lá! E o Direto da Redação volta ao longo da programação regional da TV Brasil. E o Direto da Redação volta ao longo da programação regional da TV Brasil. E o Direto da Redação. Obrigado.